És o Deus da minha salvação És o meu povo, minha paixão Minha canção e o meu louvor Hoje eu sempre te adoro, aleluia Aleluia, adora que eles te adorem Aleluia, hoje eu sempre te adoro, aleluia Pode sentar, amado Meu Deus, eu tô com meus bolsozinhos bonitinhos aqui pra pregar direitinho Preparado com carinhozinho Mas eu não vou pregá-lo hoje, aleluia Vamos a Salmo 34 Salmo 34 Deus está amando alguém aqui hoje Se por acaso você já ouviu isso aqui Tenha misericórdia, Deus trouxe alguém pra ouvir isso aqui Alguém a quem Deus ama muito E que precisa receber essa palavra da parte de Deus Salmo 34 Apenas a primeira parte do versículo 8 Parte A do versículo 8 Vê se está escrito na sua Bíblia assim Provai e vede que o Senhor é bom Amém? É isso que está escrito aí? Vamos repetir juntos, vamos lá Provai e vede que o Senhor é bom Posso ouvir só as varoas? Vamos lá Provai e vede que o Senhor é bom E os homens? Tem homem aí hoje? Vamos lá, só os homens Provai e vede que o Senhor é bom Todo mundo só a seguinte frase O Senhor é bom Vamos lá O Senhor é bom Quem acredita nisso Fala como quem acredita Vamos lá O Senhor é bom Você acredita que o Senhor é bom mesmo? Amém ou não amém, amado? Dá uma catucada assim no termo E fala assim Deus é bom, amado É, Deus é bom Mesmo que a cotovelada tenha doído Deus é bom Eu acredito que Deus seja bom, irmão Deus é bom Agora pensa comigo O texto está dizendo que o Senhor é bom Quem é bom? O que é um Senhor? O Senhor é aquele que administra O Senhor é o que comanda É o que ordena Quem aluga a casa aqui Mora na casa de alguém E esse alguém é o que teu? Meu senhorio Ele exerce o senhorio sobre mim A casa é dele E eu uso Mas ele é o Senhor disso aqui Ele é o administrador disso aqui Se ele fala assim Estou querendo minha casa de volta Você vai ter um tempinho Mas tem que largar a casa A casa não é sua Aquela casa Tem um Senhor Tem um dono E esse texto diz assim O Senhor é bom Bom E nós acabamos de falar Que acreditamos nessa palavra O Senhor é bom Mas Se o Senhor é bom Responda pra mim Por que que Existe tanto mal na terra hoje? Olha aí E por que que O mal Alcança alguns Cujo coração Já foram amolecidos Por que que Crianças Nascem com Hidrocefalia Eu tenho um sobrinho Hidrocefárico Por que que Coisas ruins Acontecem a pessoas boas? Por que que Famílias acabam Tão traumaticamente? Por que que Por que que Nós traímos? Por que que Mulheres Vão tomar banho De um dia pro outro E Estão lavando o seio Aí aperta Tem um carocinho lá Meu Deus Tem um caroço aqui O que que é? Você vai no médico O médico fala assim Temos que fazer biópsia E a biópsia vem e diz assim É câncer O que que você fez Pra receber isso? Pra merecer isso Porque de vez em quando A gente é Acometido por uma desgraça Tão grande Que a gente não tem como explicar Nós tivemos uma família querida Que teve aqui de manhã E chorou o culto inteiro Cujo pai é taxista Há 30 anos Foi esfaqueado Dentro do táxi Veio a falecer E as vezes a pessoa pergunta Pastor por que que Como explicar um negócio desse? Se Deus é bom Por que que Nosso filho atropelado Meu Balas perdidas Ceifam Vidas tão precocemente Se Deus é bom Por que que ele não intervém Quando o pai joga uma criança Lá do sexto andar Flutui A criança Deus tem poder pra isso? Tem Se Deus é bom Por que que tem gente aqui Com depressão Com toque Transtorno obsessivo Compulsivo Por que que tem gente Com angústia Amargura Por que que tem gente aqui sentada Que tá com desejo de morte Já há um bocado de tempo Se Deus é bom Por que que a firma Infaliu Por que que Cara, teu casamento Era uma benção De repente Se o Senhor é bom Por que que o mal Existe na terra? Se Deus é bom Por que que Deixou meu pai morrer Minha mãe morrer Se Deus é bom Como explicar A realidade do mal São questões Que passam Na cabeça No coração De um monte de gente Que sente dor E até na minha Quando meu pai morreu Precocemente Com 64 anos Você sabe Com 64 anos Hoje O cara é garotão Eu com 64 anos Eu tenho que estar rodando Muito com a minha moto Pra lá e pra cá Com a minha preta Na garupa E pegando muita onda Não no mar Mas na vida Eu quero estar Dizendo assim Eu quero viver 200 anos Quando tiver com 64 anos Quero estar Malhado Quero estar bacana Quero que a preta Olhe assim E falo Pô, o velho Tá É É isso aí Meu pai foi com 64 anos Cabelo pretinho Pretinho Olha o meu Com 42 Eu fiquei doido Quando meu pai morreu O chão sumiu Fiquei com raiva de Deus A sensação que eu tinha Desculpe aqui Os diáconos Que estão aqui presentes Os presbíteros Os religiosos A sensação Que o Neyut teve Na época Que meu pai morreu O desejo Foi de imaginar Um Deus Um velhinho De cabelo branco De barba branca A ideia Que eu tinha Era de querer Entrar no céu Na sala do trono E pegar um colarinho De Deus E falar assim Como é que o Senhor Permite um negócio desse Tem gente aí Que não vale nada Meu Dura 200 anos Agora a gente vê Gente boa Morrendo precocemente Com raiva Se o Senhor é bom Como explicar A realidade do mal Aí Pra quem raciocina Das duas Uma Ou o Senhor Não é bom Ou esse Que a gente chama De Deus E Senhor Não é Senhor Não controla Porcaria nenhuma Porque a gente Acabou de declarar Aqui Diz que acredita O Senhor É bom Se o Senhor É bom Como explicar O mal Na terra Se Ele é Senhor Ou então De repente Já que Ele não é Senhor bom Ele pode ter Enganando a gente Ele é um Senhor mal Porque não tem como Explicar o mal Ou então Ele não é Senhor De nada A gente chama de Senhor Mas Ele não manda em nada Ele não apita em nada Aqui E a gente está aqui Enganado Adorando um Deus Que não existe Não são questões Que passam Na cabeça de quem Tem capacidade de pensar Tem Às vezes nós não temos coragem De falar isso para Deus Às vezes a gente não tem Coragem sequer De perguntar Deus por que está doendo Eu não estou entendendo Essa dor aqui Porque a gente só questiona A vida A gente só questiona A Deus A existência Quando está doendo mesmo Quando está em festa Quando o som está alto Quando está todo mundo Com a cervejinha Com a coca-colazinha Quando está todo mundo Ali no baile Ninguém pensa na vida Ninguém pensa em porcaria nenhuma A gente só quer viver o momento A gente só questiona a vida A gente só pensa Sobre os valores Incomensuráveis da vida Quando esses valores vão embora Quando é que a gente descobre Que a nossa saúde É muito importante E a gente tem que cuidar da saúde Quando adoece Quando é que a gente descobre Que a gente amava aquela mulher Mas amava Desesperadamente E isso Quando é que a gente descobre isso Quando a mulher dá o grito Dependendo Fala assim Eu não vou mais sofrer contigo Safado E ela falou Estou indo embora Fui Aí Esse cara Que era macho Que era violento Que era bravo Vira uma criancinha Frágil E vive pedindo socorro Arrego Com misericórdia Para todo mundo Que passa no caminho Oh me ajuda Minha mulher foi embora Por que que não amou Enquanto ela estava contigo Por que que não foi amigo Por que que não foi parceiro A gente só Descobre alguns valores Que são Inegociáveis na vida Quando a gente perde Você vive reclamando Do teu emprego Do teu salário Aquele patrão miserável Aquele português Miserento Aquele não sei o que Aquela firma do capeta Aquilo não é emprego Aquilo é uma escravatura E salário de fome Salário de miséria Você pega teu salariozinho Toda vez é salário de miséria Isso é miséria de salário Isso é de miséria de salário Salário miserável Aí quando você perde o emprego Não tem esse salário miserável Você vai ver Que aquele salário miserável É uma benção Esse salário miserável É que tem alimentado A sua família Há quantos anos? Mas a gente pega o salário E diz É miserável Quando é que a gente Sente saudade da miséria? Quando a miséria Vai embora Então a dor Ela nos faz pensar Ela nos faz questionar Por que Deus Que tu permite? Por que se tu és bom? Aí eu queria Eu queria caminhar aqui Nessa seara Vamos tentar tirar Alguma coisa daqui Se o senhor é senhor Ele não é bom Se é bom Ele não é senhor Por causa do mal Que a gente vê Do lado de fora Agora Veja o que nós Acabamos de ler Nessa primeira fase Ele está dizendo assim Qual o primeiro verbo Desse versículo Provar É o verbo provar O que ele está dizendo aí? Pro Vai E aí vem outro verbo Qual o segundo verbo? Ver O provar Vem antes do ver Ele diz Provai E aí então Vocês vão ver Que o senhor é bom Então se ele diz Provai E Isso é uma condição Provai E em consequência disso Vocês vão ver Que o senhor é bom Ele está dizendo Que é possível Portanto Que eu posso passar Pela terra Pela vida Sem ver a bondade de Deus Não é o que ele está dizendo aqui? Ou não? É Não, mas ele não está dizendo isso não Pastor, claro que está Provai E se você provar Você vai ver a bondade de Deus Se eu não provar Eu não vejo Quem quer ver a bondade de Deus Na vida aqui, irmão? Diga assim Eu quero ver Diga assim Eu vou ver Falar para o irmão que está dizendo Então você tem que provar Tem que provar do senhor Aqui não cabe A teologia Do Tomé Que não se explica, né? Eu só Creio Se eu Ver Não adianta Não vem com esse papo pra mim Não vem com essa história De carochinha pra mim, não Se eu não ver Eu não creio Eu preciso ver pra crer Só que esse texto Está dizendo o contrário Você quer ver? Então tem que crer primeiro Você tem que provar pra ver Porque se você não provar Se a relação Experiencial Aquela que a Filosofia vai chamar De empírica Não vier A priori Não vier primeiro A relação Visional A relação Provisional Parece que não se estabelece Na nossa vida Ele está dizendo aqui Que primeiro Vem o relacionamento Depois o fruto Aí nós voltamos A realidade Da nossa existência Da sociedade contemporânea Pós-moderna Melhor Transmoderna Nós somos Uma geração Que só se lembra Do senhor Quando a bondade dele Some da nossa agenda Só dor Porque a vida Ela prepara Ciladas Para a gente Irmão Que a gente Não entende Nada Você vem bem Rapaz Você está com 30 anos A vida até agora Foi legal Você foi resolvendo Um probleminha de cada vez A vida foi Estabelecer uma agenda Muito legal Para você Os problemas vieram Mas vem um essa semana Outro Três dias depois Outro semana que vem Daqui a um mês Vem outro Aí você foi Contornando os problemas Mas chega uma hora Na vida Que parece que a vida Olha para nós E fala assim Maguei Não gostei de você E parece que ela libera Todos os problemas Na mesma hora Quem já passou por isso aqui Amado Parece que vem tudo De uma vez Meu Deus do céu O que está acontecendo Chutei o pau da cruz Como diz O Falabella Não é Não é possível Joguei pedra na cruz Porque a vida A vida ia legal Você Sei lá A gente dá um jeito aqui Problema vem A gente dá uma volta aqui Resolve ali Pega um emprestado ali Contorna aqui E luta aqui um pouquinho Acorda mais cedo Dua mais tarde A gente vai Coordenando a vida A vida está sob controle Mas há momentos Na vida de todo mundo Que a vida vai falar assim Eu vou te mostrar Quem é que é senhor aqui Se eu ou você E aí daqui a pouco Aparece uma enfermidade A gente não sabe de onde Daqui a pouco A vida financeira Amarra tudo Daqui a pouco Os filhos se rebelam Daqui a pouco O marido se transforma A esposa se transforma Caraca O amigo trai E a gente vê Uma avalanche Atropelando a gente Destruindo a gente Como diz o salmista Que passava por isso Um abismo Chama outro abismo Ao som das suas catadupas Ao som das suas águas Aí parece que Uma cachoeira De problemas Vem sobre a nossa vida E atropela a gente A gente se vê No fundo do mar Morrendo afogado Procurando um palito De fósforo Para se agarrar Para não morrer A vida de muita gente Passa por isso Muita gente Às vezes ninguém sabe disso Você está aqui Vestidinho Bonitinho Cabelo lisinho Cheirosinho Todo mundo que olha Para você E fala Você está dez Eu queria ser igual A essa mulher Eu queria ser igual A esse homem Que homem bonito Que mulher bonita Se ele falasse Para você Eu falaria Meu filho É porque você está Me vendo de fora Para dentro Se você me visse De dentro Para fora Esse texto diz Que o senhor é bom E ele é bom Mas a bondade dele Se estabelece A priori Na vida de alguém Que o prova E essa bondade É uma bondade E é um amor E é uma graça Vem em forma de sabedoria Para contornar os problemas Não só para nos livrar deles Que diz Paulo Que é uma sabedoria Que ele nos dá Que excede O que? Quem se lembra? A todo entendimento Os problemas vêm Cara A vida prepara Aquela cilada sobre nós Mas Deus Libera sobre nós A sabedoria que vem do alto Porque no mesmo texto A Bíblia diz Que essa sabedoria Que vem dos homens É terrena, animal E diabólica Essa sabedoria Que a gente imagina Ser sabedoria Porque a gente aprendeu Na faculdade Agora você aprendeu A ser médico Na faculdade A medicina ajuda no que? Quando a depressão Pega a gente Quando a esposa Vai embora Quando o dinheiro Some da nossa vida Quando a angústia Nos abate O que adianta ser engenheiro? O que adianta ser químico? O que adianta ser físico? Biólogo? O que adianta ser pastor? Quando o problema É na alma Quando o problema É no ser É quando o vazio Que eu chamo de cósmico Inunda nosso ser E parece que tudo Perde o sentido Quem já passou por depressão Aqui sabe o que é isso? A gente quer dormir A gente quer morrer Porque a gente Não quer ver gente Aí você fala Mas cara Não fica assim Você tem um milhão De dólares na conta Dinheiro, dinheiro O que que dinheiro Vai ajudar no que? É na alma É no ser Tem jeito Aí esse texto diz Que o Senhor Ele libera Sua bondade Sobre nossa vida E essa bondade Vem através Não do que os nossos olhos Vêm Mas do que o nosso coração Experimenta Aí a gente vê Uma geração De gente religiosa Nosso país É o maior país cristão Do planeta Você sabia disso? Sim ou não? Sabia O maior país cristão Do planeta Ninguém conhece mais a Jesus A Cristo No mundo Do que os cidadãos Do país chamado Brasil Agora Pense comigo Esse Brasil cristão Vê os frutos De Jesus E do Cristo Aonde? Nas ruas Quando você passa Nas ruas Da tua cidade Você vê fruto Do cristianismo Ou do céu Ou você vê mais frutos Do diabo Do inferno Diga pra mim Responda aí Pelo amor de Deus Irmão A gente olha pro Brasil Pensa um país cristão Que cristianismo Sem vergonha É esse? Que não melhora A qualidade de vida Dos seus cidadãos Que cristianismo É esse que a gente vive Que faz com que o sujeito Olhe pro Nike Do outro E dá um tiro Na cabeça dele Pra tirar o tênis dele Que país cristão É esse que tem A maior população Carcerária do planeta Tem o maior índice De drogados De drogatização Do mundo Que país é esse? Cujo divórcio Se assemelha Em número A número de casamentos Que país é esse Que tem O maior número De consumidores Psicotrópicos Do mundo Ninguém dorme Sem dizer Adiós É pãozinho É um pliquitinhozinho Não pastor É só Um meiozinho Comprimido É tudo que começa No meio Termina em um E as vezes um Não resolve Tem que ser dois Tem que ser o mais forte Porque a única Porque a única companheira Que muitos Nós temos Na noite É insônia É insônia Aí a gente tem Que viver uma vida Que não é vida Uma vida Que não vale a pena Ser vivida Uma vida marcada Por muita angústia As coisas lá de fora Vão perdendo sentido Aí a gente quer ver A bondade do Senhor A gente quer ver O Senhor Que é bom Na geografia E a gente não consegue ver Meu Deus O que a gente vê É só desgraça A gente se prende As circunstâncias E a gente acredita Que o mal Está reinando E que o bem perdeu A gente não acredita Mais na fidelidade E há quem diga Que quem não acredita A incredulidade Na fidelidade Gera infiéis Isso é uma grande verdade Aí quando a gente Tem alguma coisa Na mão A gente quer se dar bem O tempo inteiro A gente vive Uma vida extremamente egoísta Do resto que se dane Segundo Domingo passado Eu falei Eu falei No sermão Que as vezes a gente A gente vive uma vida Como se não tivesse Ninguém atrás de nós Aí citei o exemplo Você vai se lembrar A gente é homem A gente vai no banheiro público Homem urina em pé Graças a Deus Aí você vai urinar Você não levanta a tampa Quem estava aqui Domingo passado Quase todo mundo Aí eu falei Aí você vai urinar O banheiro é público O que você faz Não levanta a tampa Urina tudo que é lápis Aí você sai de lá E fala assim Quem vem de trás O lugar de mim Não interessa O problema de cada um Aí eu falei assim Até isso que você faz Na vida A vida te devolve Você vai colher isso Em algum lugar Aí alguém mandou E meia assim pra mim Pastor Eu fiquei escandalizado Com a ideia do homem Me jane em pé Aí eu respondi Irmã Manda ele sentar Que tipo de pessoa é essa Entenda a alma dela Claro que eu mandei Mais coisas pra ela Eu ministrei na vida dela Suponha Que isso aqui Seja uma roseira Não é Não é E essa roseira Esteja cheia de rosas Todo ponto de vista É a vista de um ponto Aí Uma pessoa Que esteja bem Emocionalmente falando Mas vivendo a vida Equilibrada Um tempo bom Na sua história No seu cronos Quando essa pessoa Tá aqui E olha pra essa roseira Pra onde você acha Que ela vai olhar? Pra onde? Poxa Que rosas bonitas Tem essa roseira Lá na frente da minha casa Tem uma roseira Produz a bessa E olhar pra aquelas rosas Fazem bem pra alma Agora se essa pessoa É uma outra Tá com a alma Amargurada Tá vivendo os piores momentos Do cronos dela Ela tá passando pelo Vale da sombra da morte Quando essa pessoa Vem pra essa mesma roseira E olha pra essa roseira Pra onde você acha Que ela olha? Ela vai Poxa Quanto espinho Tem isso aqui Isso aqui é perigoso Porque os nossos olhos Eles são postos A proporção Daquilo que o nosso interior Tem Uma mulher Que é amada Pelo seu marido Uma mulher Uma mulher Que é honrada Pelo seu marido Uma mulher Que é tratada Com distinção Pelo seu marido Tá casada Há 20 anos Um casamento legal Perfeito não existe Mas abençoado Qual é o conceito Que essa mulher Tem de homens? Tem homens de Deus Meu marido É um homem de Deus Puxa vida Eu conheço um monte de gente Que é homem de Deus Meus amigos São homens de Deus Agora aquela mulher Que foi traída Primeira vez Pelo primeiro marido Arrumou o outro Foi traída também Arrumou o terceiro O que aconteceu? Foi traída também Quando essa mulher Fala de homem O que ela fala de homem? Aleluia O que ela fala de homem Irmão? Homem Não presta Mesma coisa O homem que foi traído Por três Mulher Não vale nada Por quê? Porque a vida Do lado de fora É um reflexo Do que a vida É do lado de dentro Olha para a sociedade Carioca Olha para a sociedade Brasileira O que você vê Do lado de fora? Graça ou desgraça? Desgraça Está brabo Por que Que a sociedade Do lado de fora Do lado de fora Está assim? Porque o homem Está reproduzindo O que há dentro Aí o que acontece Conosco Que não temos Uma obra de Deus Estabelecida No seu interior Nós só tendemos A olhar o que está Do lado de fora Nós só tendemos A olhar o que é mal Nós nos tornamos Vítimas Das circunstâncias E quem está Preso À circunstância Vai sendo Vitimizado por ela Até a morte chegar E o pior Como eu digo Sempre aqui Ele morre Antes da morte chegar A morte Portanto biológica É alguma coisa Que ele espera Até com ansiedade Porque a vida Que ele vive É uma vida mortificada Ele não vive Ele existe A vida perde sentido Então Se ele vai se meter Na droga Não muda nada Porque se ele morrer É um favor Se ele se meter No crime Bobagem Ele vai morrer mesmo Estou doido para morrer Aí você entende Por que a juventude Se envolve com droga Com tanta facilidade Qualquer estazinho Que você dá Para um garoto Ele pega e toma Se você botar Uma maconha Na boca dele O manezinho Vai lá e fuma Se tu botar Uma tirinha de cocaína Ele vai lá E cheira também a cocaína Por quê? Porque ele está querendo Sentir-se vivo A existência dele Perder o sentido E aí ele sabe Cocaína morre Crime mata Você sabe que uma pessoa Que entra na droga Entra no crime O fim dele só pode ser dois Não tem o terceiro fim O primeiro qual é? A cadeia E o segundo? Morte Não tem o terceiro Meu Deus Se eu sei que entrar Se eu sei que entrar pelas drogas Pelo crime Pela corrupção Ou me leva para a cadeia Ou me leva para o túmulo Pergunto a vocês Por que que tanta gente Entra na droga Com tanta facilidade? Porque ele já está morto Ele quer consumar o fato Alguns não entram por isso Mas se suicidam Você já aprendeu aqui Quando uma pessoa se suicida Ela não quer matar a vida A pessoa se suicida Porque ela quer matar a dor Ela quer matar o vazio Ela quer matar a angústia Ela quer de tal forma Transformar a sua existência em vida Ela quer viver Ela quer viver desesperadamente O suicídio é um grito pela vida Um desespero pela vida Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Ele não consegue transformar A existência em vida Então ele prefere a morte Eu prefiro a morte Do que a vida sem sentido Pior do que a morte É a vida sem sentido E tudo isso A gente vai vendo no caminho Nós somos abarrotados Embriagados Por mais informações Aí daqui a pouco A nossa vida vai perdendo sentido Nossa vida vai ficando Em soça Vai perdendo a cor E a gente diz assim Deus não existe porcaria nenhuma Ninguém presta Todo mundo é corrupto Homem não vale nada Mulher não vale nada Todo pastor é safado Todo deputado é safado Todo vizinho meu é safado Tudo que não é eu é safado E eu também sou Então vamos Vamos comer e beber Porque amanhã a gente vai morrer Aí tu vê essa geração Existindo dessa forma que existe Cara amanhã quando você for pro trabalho Enquanto você toma café E você se arruma Você liga lá no Bom Dia Rio Bom Dia não sei de que Aí você está se arrumando Daqui a pouco vem a notícia Não sei quantos mortos Não sei quantas crianças estupradas Prenderam um pedófilo Arrastaram uma criança Jogaram outra Não sei da onde Uma gangue espanca uma família Em Copacabana É desgraça 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 Amado Só que hoje O próximo Alguém é ser temido Eles têm medo Dos outros Alguns vão daqui Pra casa Moram em Copacabana Tem gente que está aqui Moram em Panema Tem gente que está aqui Moram em Campo Grande Tem gente que está aqui Moram lá em Santa Cruz da Serra Você vai pegar o seu carrinho E vai embora Tu para no sinal de noite Cara Se tu vê no retrovisor Uma moto Com dois homens em cima O que você pensa e sente Se parar do teu lado Você já começa a aclamar Senhor Que ele leve só meu carro Se me der um tiro Não pede no coração Não deixa eu morrer aqui não A gente fica em pânico Porque nós vivemos Na síndrome do medo E aí nós vemos Essa sucessão De doenças psicossomáticas Que vão matando as pessoas E a gente diz Se o Senhor é bom Ele não é Senhor Porcaria nenhuma Porque se ele fosse bom e Senhor O mal não estaria Imperado Só que o Senhor está dizendo Você tem que provar Para ver A relação que eu quero Com o meu povo Que eu quero com a terra Com a minha criatura Não é uma relação Através da religião Através de uma vela Que se acende A relação que eu quero contigo Não é através de um copo d'água Ah, eu vou botar um copo d'água Aqui Para o meu Deus Que Deus é esse Que você precisa de copo d'água Que Deus é esse Que você precisa de luz De vela Que Deus é esse Que você precisa matar uma galinha Botar na esquina Que Deus é esse Que você precisa dar dinheiro Para ser abençoado Que raio de Deus é esse Que a gente está adorando Que Deus é esse Que eu preciso botar Marca Cortar meu corpo Que eu tenho que ir para a esquina Pagando um mico danada E tomar banho de pipoca Morrendo de vergonha Que Deus é esse Que eu tenho que botar Cachaça para ele na esquina Que Deus é esse Que eu tenho que subir A escadaria da penha De joelho Que Deus é esse Aí nós vemos Um país cristão Mas um país maldito Um país cristão Mas um país Produto de corrupção Um país Pequeno Com qualidade de vida Medíocre Aí a gente diz Então Deus não é bom E se ele é bom Ele não é senhor Não É porque nós nos relacionamos Com ele da forma certa Nós nos relacionamos com Deus Da forma errada Nós estamos buscando a Deus Mas o fato é que Nós não estamos encontrando a Deus Estamos encontrando dogma Estamos encontrando religiosidade Estamos encontrando religião Mas Deus não Porque o dia que Deus Tomar a rédea dessa nação Na mão, irmão Primeira coisa que é estabelecida Nessa nação É justiça social Você vai ter uma terrinha Para plantar E vai colher o nome de Jesus Você vai ter um emprego digno Você vai ter pelo menos saúde Porque a Bíblia diz Que feliz é a nação O que? Repitam Cujo Deus é o Senhor Quando Deus é senhor de uma nação A Bíblia diz Essa nação é feliz A nossa nação está feliz Você tem sossego para adoecer Você pode adoecer em paz Na sua cidade Você tem um quiprocó aqui Cai aí A gente vai levar você para onde? Ah, leva para o Carlos Chagas Ó, tem um bagulho Que a gente está jogando aí Dentro do carro Arruma uma maca Não tem maca não Joga no chão aí E quando a gente puder A gente trata Não é assim que está lá? Pô, cara Faz um curativo Não tem esparadrapo Bota metrolate Também não tem Aí tu vai para o médico Consegue uma consulta Que é seis meses O médico fala assim É virose Que o médico não sabe o que é É virose No serviço público Ele te dá uma besetacil Dá logo uma injeção E pronto Vai embora Está com dor de dente Besetacil O encravou Besetacil Está com câncer Besetacil Queda de cabelo Besetacil Calcanhar rachou Besetacil Ou não é Pode pagar um plano de saúde Ô irmão Se você paga um plano de saúde Você bota as duas mãos As pernas para o alto Diga assim Glória a Deus Eu posso pagar um plano de saúde Porque você é pouco Na sociedade brasileira Aí você diz assim O nosso país é um país cristão Que cristianismo é esse? Cristianismo porcaria nenhuma Nós somos um país religioso Cuja religião não liga a gente a nada Cuja religião não pode ser do Deus que é bom Do Senhor que é bom Porque se nós fôssemos o maior pós-cristão do mundo Seríamos o país mais feliz do mundo Como o país é produto do que acontece no indivíduo Quem é que está mal no país? É o indivíduo Somos eu e tu Você e eu Como é que a gente cura o país? Curando o indivíduo E como é que a gente cura o indivíduo por dentro? Com Deus Voltando à origem De onde nós viemos Nós viemos dele Ele sabe Todas as manhas Todos os caminhos Para o lugar de cura Na nossa vida Porque que a sociedade Então como está Se afastou de Deus Então Deus Quando procura o nosso coração Como eu falei no tempo da liturgia do ofertório Deus procura o nosso coração Nosso coração está tomado por outra coisa Alguns de vocês Estão passando pelo pior momento da vida E alguns de vocês vieram aqui hoje Que já questionaram Deus Deus, por que que tu não fazes nada? Onde é que tu estás? Não é possível que tu não estejas vendo O que que eu estou passando Meu Deus do céu Alguns de vocês Veio nessa igreja Porque o seu chato Do seu amigo Falou Pô, vamos lá Lá é diferente A palavra lá é diferente O louvor é diferente Você já foi em tudo que a igreja Não adiantou nada Vamos tentar mais uma Qualquer coisa Qualquer santo que abençoar Está bom Eu quero é sair dessa dor Porque Deus não se mexe Ou se Ele é Senhor Não é bom Se Ele é bom Não é Senhor Agora Deixa eu mostrar pra você Aqui nesse texto rapidamente Quando é, irmão Que a gente experimenta A bondade de Deus Como é que de fato A gente prova A bondade de Deus Porque você pode estar aqui Da religião que você quiser Inclusive batista Você sabe que muitas vezes A gente sobe um monte E não acha Deus Faz jejum E não acha Deus Você acende vela Há quanto tempo? Ah pastor Desde que eu sou garotinho Aí se eu perguntar pra você Por que você acende vela A maioria de vocês Não vai saber Você pergunta Por que você botar Copo d'água ali Eu não sei pastor Eu sempre botei Ou então eu boto por isso Para que Deus precisa de vela Para que Deus precisa de água Por que você tem que matar a galinha Tanta gente passando fome nessa Eu queria dar um sustento Quando você for botar uma galinha Frita ela e bota lá Que pelo menos o mendigo come Porque a cachaça Você sabe quem bebe Não sabe? Tá zombando da minha religião Não, não tô zombando Não quero te fazer pensar Porque aqui no nosso meio Tem um bando de pastor safado também Olha amado Deus tem bênção pra vocês O Senhor me revelou Que essa semana A janela do céu vai abrir Sobre a tua vida Mas Você tem que dar uma oferta De 500 reais Quem pode dar 500 reais aqui? Quem quer a bênção de Deus? 500 reais Aí aparece uma multidão De gente dando 500 reais Acreditando que Deus vai liberar Acreditando que Deus vai liberar Porque o safado do pastor falou Que a bênção está subordinada A 500 reais E quem não dá os 500 reais? Irmão Morra Porque a bênção de Deus É pra quem deu 500 reais É Aí ele vai descendo 400, 300 Agora 5 reais a gente não aceita não Porque Deus não é miserável A igreja evangélica é uma coisa de louco Então não é só lá não A gente fala mal de cá também Aí a gente vê um monte de gente Que dá 500 reais Que mata galinha Que bota vela Que bota água Que sobe um monte Que faz jejum E Deus não se mexe Você não consegue provar Experimentar a bondade de Deus Sabe por quê? Porque não é assim que se acha Deus Davi Quando disse que o Senhor é bom Antes disso Ele fala que teve uma experiência com Deus Ele provou a presença de Deus E como é que ele encontrou a Deus? Veja aí no versículo 4 Olha o que ele diz aí Busquei ao Senhor O que aconteceu? Quando ele respondeu O que ele fez? Livrou-me de quê, irmãos? Do que mesmo? Todos os teus o quê? Quantos temores mesmo? Todos Deus Fala assim Meu Deus Nunca Faz A Obra Pela metade Deixa eu falar uma coisa pra você Que tá aqui O que Deus tem pra fazer na tua vida Ainda não acabou, irmão Ainda não acabou Pô, calma Paulão Calma, filho Você tá em obras Lembra disso, né? Calma Ainda não acabou Tá só no processo Então eu costumo dizer pra muitos Que estão sofrendo Bota uma plaquinha assim Bota uma plaquinha assim no teu peito Em obras Hoje o tijolo tá fora do lugar Tem poeira pra todo lado E parede sem reboco Poeira pra tudo que é lado E cano Um pedaço de cano aqui Meu Deus Que bagunça Que bagunça Você quer esse calma, filho Tô em obras Deixa o construtor Acabar a obra na minha vida Você vai ver o prédio Que eu vou ficar Granito pra tudo que é lado Botar torneira de ouro Sofazão maneiro Televisão de plasma Só pra você ver a glória de Deus Na minha vida Que o Senhor Ainda não acabou O que ele fez Começou na tua vida No nome de Jesus Davi tá dizendo assim Ele me livrou De todos os meus temores Aí ele diz que o amor Lança fora o medo Agora como é que Deus Livrou Como é que Deus fez Essa bondade na vida dele Como é que o Senhor Foi Senhor na vida dele De forma tão bondosa Ele tá dizendo Busquei ao Senhor Então pra achar Deus Tem que buscar a Deus Pastor Eu sou um sábio Como é que eu oro Eu tô no jejum Eu tô na campanha Eu tô fazendo uma campanha Disso A campanha das 70 semanas Depois das 90 semanas A campanha do Lava-pés Eu já Eu já fiz Só imaginar de campanha Pastor Eu já peguei a aliança De Israel Já peguei o vidrinho Com água do Rio Jordão Eu já passei Pelo manto sagrado De Jesus Fui lá na minha igreja Eles compraram Um pano vermelhão Bem grandão Aí jogou em cima De todo mundo Que todo mundo tocava Agora vai ser abençoado Aí tu saiu De barra do manto vermelho Continuou tudo preto Na tua vida Não adiantou nada Você fala assim Pastor Eu tô buscando o Senhor Só que buscar o Senhor Irmãos É diferente de buscar o Neil Buscar essa namorada Buscar o Senhor Não é como quem procura Um botequim na esquina Não Buscar o Senhor É uma coisa mais profunda O buraco é mais embaixo Um pouco E você que tá aqui Se lembra dessa ilustração Que eu já contei Duzentas vezes Me permita contar Do a décima A primeira Do a décima Não é Do centésima Sei lá Duzentas e um É Tinha um mestre Que sentou Assim ó Numa pedra Na beira de um rio Que passava um rio grandão Quebra não Meu Deus Oi Tinha um rião aqui Ela tá descendo Eu vou cair dentro do rio Tinha um rião aqui Mestre Aí sentou um discípulo Aos pés Daquele mestre Indiano Sábio E o discípulo Olha pro mestre E fala assim Mestre Como eu faço Pra encontrar Deus Essa pergunta É que a maioria de nós faz Deus é invisível A gente não consegue Por isso que a gente Cria imagens Pra gente ter a sensação De que a gente Não tá falando sozinho As imagens são projeção Do inconsciente Do ser humano Que precisa ver Pra crer Aí Mestre Como é que eu faço Pra encontrar Deus O mestre Não fala absolutamente nada Pega o discípulo Aqui pelo colarinho Joga ele dentro da água O rio era profundo E o menino Afundou naquelas águas E o mestre ficou olhando E o menino Conseguiu virar tona Botou a mão na borda Quando ele Foi tirar a cabeça De dentro d'água O mestre sai da pedra E aperta a cabeça dele Dentro d'água Segura, segura, segura E o moleque Continua Começa a bater Se bate, se bate Se bate Querendo sair O fôlego acabando O mestre segurando Segurando, segurando Ele se contossa E bate Quando o mestre percebe Que ele tá parando O mestre solta o moleque O moleque vem à tona E dá aquela respirada Como quem quer respirar Todo o oxigênio da terra Quando ele respira O mestre pega a cabeça dele Afunda de novo Segura lá Segura, segura O moleque se bate Se bate, se bate Se bate, se bate Desesperado Querendo respirar Não consegue Quando o moleque Tá perdendo a força O mestre solta A cabeça do menino O menino vem à tona De novo Segunda vez Ai, quando ele respira O oxigênio todinho O mestre afunda A cabeça dele de novo Segura ele lá no fundo E quem tem um mestre desse Eu vou te plantar E o mestre O mestre segura A cabeça do moleque Lá em barra d'água Segura, segura, segura Quando o moleque Tá quase morrendo Ai o mestre Larga o menino Senta na pedra Como quem Não tá acontecendo Absolutamente nada Ai o moleque Sai desesperado Cansado Decepcionado Irado Querendo matar o mestre Não entendendo nada Ele vem se arrastando Senta no pé do mestre Fala assim Mestre, mestre O que que tu fizeste comigo Que tu quase me mata Só porque eu te perguntei Como é que eu posso Encontrar Deus Ai o mestre abriu a boca E disse assim Filho Você só vai encontrar Deus Quando desejá-lo Tanto quanto desejou O ar pra respirar agora Ai o discípulo entendeu Se você não desejar a Deus assim Você não vai encontrar Deus É por isso Que eu digo Que a religião Não pode te levar a Deus A tua vela Não vai te levar a Deus A tua fé O teu dinheiro Tua galinha Tua cachaça Porque a maioria das vezes Que a gente procura a Deus A gente não procura a Deus A gente procura alguma coisa Que Deus pode dar E que a gente tá precisando Nossa procura por Deus É sempre Interesseira Egoísta A gente não quer relacionamento Com Deus A gente quer As bênçãos de Deus Deus fala assim Filho Você vai me caçar Me caçar Me caçar Por graça E misericórdia Por bênção geral Eu vou dar a você O que eu dou a todo mundo O pão de cada dia Mas você nunca vai ter Uma experiência profunda Comigo Porque você Quer a minha bondade Sem ter experiências comigo Aí aqui Nessa noite E não era isso Que eu ia pregar hoje Portanto Deus tá amando Alguns de vocês Aqui de uma forma Tão tremenda Que tá decepcionado Com eles Tão decepcionados Com eles Deus tá falando assim Filho Eu sei que você Quer muito Algo em mim Mas Deus tá dizendo Pra você Eu quero muito mais Algo em ti Que você em mim Você tá desesperado Pra ser cheio de Deus Deus tá muito mais Desesperado Pra encher você Deus tá mais Desesperado Por abençoar você Do que você Por ser abençoado Por ele Agora como é que Deus vai abençoar Alguém cujo coração Não tá dentro do peito O coração não é dele Deus sabe Que algumas mulheres aqui Estão passando Pelo vale da sombra Da morte Com a estima Lá embaixo Porque geralmente Quando o marido Vai embora Ele não é homem O suficiente Pra dizer Eu vou Porque eu não tô Segurando a barra Mas não Ele vai embora E diz que a culpada É a mulher E a mulher Além de perder o marido Ganha uma culpa enorme Porque ela acha Que foi ela que falhou Às vezes foi Às vezes não foi Na mulher Às vezes não foi E a gente Às vezes Em vez de tratar A mulher que se tornou Solteira de novo Divorcear Tem que tratar a culpa Que o safado marido Gerou Às vezes vice-versa Ou as dores Que pais geram em filhos Vílios em pais E amigos em amigos E vizinhos em vizinhos E a gente vive Essa coletividade É uma sociedade Doida E a gente se torna Vítima disso E o senhor Tá dizendo assim Filho Se você me provar Você vai ver Que esse mal Que você vê Do lado de fora Nunca vai entrar Pro lado de dentro Da tua vida Você vai passar Pra respirar Essa é a noite Você dizer Eu não quero mais Ser senhor Do meu coração Porque eu fui senhor De mim mesmo E olha onde é Que eu cheguei Olha pra si Cara Você tá aqui Com toda a sua empáfia Cheio de canudo Pendurado na parede Ou não tem canudo nenhum Tá? Com teus complexos E você com canudo Sem canudo Com tua sabedoria Ou não Você tentou Dirigir a tua vida Há tanto tempo Dirigiu durante quanto? 20, 30, 40, 50 anos Olha onde você chegou Olha como você chegou Onde você tá Olha o que a tua administração Produziu em você Nosso país Ele sempre foi dirigido Pelos poderosos Os homens do poder Nossos países E os valores São dirigidos Pelos homens do poder Os sábios Agora Olha onde os sábios E os poderosos Trouxeram a sociedade Você já viu Que não é pelo poder Não é pela sabedoria humana Mas a Bíblia diz É pelo meu poder No nome de Jesus Então esse é o tempo Que você vai falar assim Jesus eu quero entregar A rédea da minha vida Na tua mão Não quero mais Dirigir a minha vida Fazer como Paulo fez Agora vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Aí ele experimentou A bondade de Deus Ele disse A vida que agora vivo na carne Vivo na fé do Filho de Deus O qual me amou E se entregou A si mesmo por mim Aí a vida se transforma Em uma vida Que vale a pena servir Nós não somos mais Reféns das circunstâncias Porque nós nos encontramos Com o Senhor Buscamos ao Senhor Por isso ele disse O Senhor é bom Ele disse mais Lá no versículo 5 Olha lá Busquei ao Senhor Primeira coisa a fazer É buscar ao Senhor Para experimentá-lo Segundo ele diz Olhai para ele E seres o que? Iluminados E os vossos rostos Jamais serão confundidos Cara se há uma coisa Que a gente vive hoje na vida É confusão A gente não sabe o que o que Quem parece não é Quem é não parece Vivemos a geração Denorex Lembra do denorex? Parece remédio Mas não é Parece homem Mas não é Parece mulher Mas não é Parece honesto Mas não é Parece homem de Deus Mas não é E as vezes quem é Não parece O que a gente faz? A gente não confia em ninguém Eu não quero me relacionar Com mais ninguém É verdade Ninguém vai machucar você Mas também ninguém vai abençoar Você não vai machucar mais ninguém Mas também não vai mais abençoar Se torna uma ilha Morre Deus não nos criou ilhas E ele falou Nós temos como vencer a confusão Como olhando pra ele Olhando pra ele Em todos os instantes Porque se a gente olhar Pra circunstância Cara O desespero Pega a gente O desespero Mata a gente Porque tá desesperador viver Tá complicado viver demais Mas o senhor tá dizendo assim Filho Quando você vê Essa catástrofe Todo lá de fora Não olha pra catástrofe Olha pra aquele Que pode mudar A história Dessa catástrofe aí Muda teu discurso Muda teu olhar Muda tua postura Deus Olha meus problemas Para dizer adeus O tamanho dos teus problemas Olha pros teus problemas E diga pros teus problemas O tamanho do teu Deus Porque o teu Deus É maior do que qualquer problema Que possa te atingir E Deus não permite Que problemas maiores Do que nós Cheguem até nós Chegaram até nós É porque nós somos maiores Mas por que nós nos vemos menores? Porque nós não estamos olhando pra ele Tem que mudar o foco Do teu olhar Porque não há desgraça Da qual nós não podemos Tirar um bem E não há bem completo Do qual não haja Uma pontinha de desgraça Ninguém é totalmente mal Que não possa fazer um bem A quem quer que seja Ninguém é totalmente bom Que seja incapaz De fazer mal a alguém Então quando a gente está aqui Tomado, cercado, cercado, humilhados Pela diversidade, pela dor Não, alguma coisa boa tem aqui Alguma coisa boa tem aqui Se você olhar Você vai ver Quando eu falo de alguma coisa boa Nem que seja uma raizinha Eu me lembro daquela música Vitina não era nascido Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Você é velho, hein, meu? Você é velho, hein, meu? Você é velho, hein, meu? E o Senhor, nosso Deus Os tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria A música é linda Nos galhos secos de uma árvore qualquer Galho seco Onde ninguém jamais pudesse imaginar Galho seco Ninguém podia imaginar mais O criador vê O criador vê o quê? Uma flor a brotar Olha, um galho sequinho Já acabou Não tem jeito Mas Deus olha para o galho seco E fala assim Não Pode nascer uma flor aí, amado Você pode ser um galho seco Mas o Senhor vai gerar vida Na tua vida No nome de Jesus Dá um forte aplauso O Senhor, amado Ele é o Deus dos impossíveis Aleluia Lá na minha casa Oh, cara Tremendo Eu já passei momentos Na vida Eu falei assim Senhor, eu quero ser como mato Oh, pastor Dá para o senhor explicar? Dá Cara, mato nasce em qualquer lugar Você não planta Você daqui a pouco O bicho está lá Como é que o bicho nasceu Se não tem semente, cara? Às vezes tu vê uma parede, cara Tem uma parede Toda embolsada Aí dá uma rachadinha Assim na parede Aí de vez em quando Acontece o quê? Nasce um mato ali Meu Deus, cara Como é que esse troço nasceu aqui? Da onde vem isso? O mato, ele é forte Tu vai com a pina Dá uma semana O bicho volta de novo Falei Senhor, eu quero ser mato Como, pastor? Eu não quero precisar De terra fértil Eu não quero precisar De circunstância Eu não quero precisar Eu quero nascer, Senhor Se eu estiver passando Por lugares rochosos Me ajuda a brotar? Ali Se eu estiver passando Pelo deserto Me ajuda a brotar ali Se eu tiver que escalar Uma montanha Senhor, me ajuda a brotar ali E o Senhor fala assim Filho, você é mato, filho Nessa circunstância Porque eu sou o Senhor Teu Deus Eu sou o Senhor Que vai fazer Brotar onde você estiver Porque ele diz em Isaías Eu vos fartarei Mesmo nos lugares Mais áridos No nome de Jesus Mas por quê? E quando é que ele faz isso? Quando a gente olha pra ele Agora se você é alguém Que se entregou às circunstâncias Porque olha para as circunstâncias Oh, eu sou azarado, pastor Eu sou miserável Todo mundo me abandonou Deus não me ama Ninguém me ama Você está profetizando sobre si E sabe o que que acontece? Você acaba acreditando Que você é isso mesmo E nós somos aquilo No que acreditamos Um aluno de um professor De um curso De um curso Que ia ser dado Em uma determinada cidade Era professor de muitos alunos Ele era um homem muito sábio Houve um tempo em que Haveria um concurso Muito sério Pouquíssimas vagas E um aluno Depois que ele terminou o curso Um aluno chegou perto dele Poxa, professor Eu não vou conseguir isso aqui Isso aí não dá pra mim Eu estudei, estudei Mas eu acho que eu não vou conseguir Passar nesse curso O professor falou assim Você está certo Você não vai conseguir Passar nesse curso E o menino foi embora Depois dele na fila Tinha um outro pastor Ô doutor Ô professor Eu vim aqui Agradecer ao senhor Porque eu sei Que eu vou passar nesse curso Eu posso passar nesse curso Eu vou conseguir passar nesse curso O professor falou a mesma coisa Você está certo Você vai conseguir passar nesse curso Aquele não passou no curso E esse passou no curso Por que que um passou? Porque acreditou que ia passar Por que que o outro não passou? Ele acreditou que não ia passar Nós somos O resultado da nossa crença Se você olha pra circunstâncias E se não tem jeito Não tem jeito Mas se você olha pra circunstâncias E se você olha pra circunstâncias E se você olha pra circunstâncias E se você olha pra circunstâncias Senhor, eu por mim mesmo Não posso fazer nada Mas eu sei que contigo Eu posso saltar uma muralha Pois contigo saltarei Muralhas E também destruirei Exércitos Pois eu sou Mais que vencedor Hoje eu estou jurássico, né irmão? Mas é verdade Pois contigo eu vou saltar a muralha Aí, me ajuda, irmão, por favor Dá outra catucada nesse irmão Fala assim, irmão Você pode Fala assim, com autoridade Com veemência Você pode Se você não acredita nisso Você não pode Acabou Acabou Tinha mais um tópico aqui Mas deixa pra outro dia Provar e ver Que o Senhor é Bom Quem acredita que o Senhor é bom? Mas pra ver a bondade de Deus Tem que fazer o que mesmo? Primeiro Provar Como é que a gente prova a bondade de Deus Buscando ao Senhor Com a alma Com o coração Olhando pra Ele De repente você está aqui, amado Você Eu não estou falando de religião Estou falando de indivíduo É na individuação Essa palavra foi pra você Você está passando o pior momento da sua vida Você gostaria de falar assim Senhor Eu gostaria de entregar a minha vida pra Ti Eu queria que Jesus fosse Aquele que estivesse sentado no trono do meu coração Que me ajudasse a ser O que eu de fato fui criado pra ser Porque a pergunta com a qual termina essa palavra é o seguinte Você acha que o Deus que é bom Que é criador de todas as coisas Quando criou você Ele planejou Isso que você está vivendo aí Eu não conheço você Não sei o que você está vivendo Você acha que quando Deus estava ali Planejando a tua vida O que Ele botou no papel foi Isso que você está vivendo Essa qualidade de vida que você está vivendo aí Porque alguns A gente se encontra no caminho E fala assim Cara, essa vida Não pode ter sido Esses scripts que você está vivendo Não pode ter sido escrito por Deus Parece que foi o diabo que te criou Esse não é um script Feito pela mão de Deus E às vezes não é mesmo É porque a gente quer tomar A rédea da nossa vida E a nossa vida Degringola E o Senhor com essa palavra Dizendo assim Filho, eu sei o que você está passando Eu sei o que você está vivendo Eu quero mudar a tua história Mas eu preciso Que você entregue a tua vida Na minha mão Que você consagre o teu coração O meu filho Jesus Cristo Pra que eu tenha autoridade Pra agir na tua vida Porque o diabo Trabalha diferente de Deus E Deus trabalha diferente do diabo A Bíblia diz que o diabo Ele veio pra matar Roubar e destruir E o diabo Ele mete o pé na porta Da tua vida Do teu coração Arromba a porta da tua vida E acaba com você Deus não Lá no Apocalipse Diz com relação a igreja Mas fazendo analogia Ao indivíduo A Bíblia diz assim Jesus dizendo assim Eis que estou a porta aí Se alguém abrir Eu entro Seio Faço nele morada Deus é gentlima Ele não arromba A porta do coração De ninguém Ele bate na porta Do seu coração Nessa noite Ele está aqui Batendo na porta Do seu coração Dizendo Filho Me dá teu coração Se você está cansado Da tua vida Dá tua vida pra mim Ela me é muito preciosa E você vai ver Se Deus Em Jesus Entrar no teu coração E você se tornar Servo de Jesus Jesus teu Senhor Mesmo que Deus Não mude tudo Do lado de fora Ele terá mudado Tudo do lado de dentro De modo que Aquela pessoa Que vem na roseira E só vê espinhos Perseverá Que o seu olhar mudou Caramba Agora eu estou vendo As rosas A roseira mudou Os espinhos Saíram de lá Mas a visão De mundo mudou Então tem muita gente Prometendo Você aceitar Jesus Você vai ser batizado No mar de rosas Não tem mais problema Você não vai ficar Mais doente O mar não vai ficar Mais encapelado Teu marido Vira santo Teus filhos anjos Teu salário Quadruplica Ou você vai virar Um homem bolha E dentro da bolha Você não sofre mais nada Mentira Quando você estiver vivo Você vai experimentar a dor Mas uma coisa É você experimentar A dor com Jesus Dentro E a outra é fora Uma coisa É entrar no mar Completamente encapelado Com Jesus no barco A outra coisa É entrar no mesmo mar Sem Jesus no barco Porque Jesus Você já conhece a história Se ele estiver lá Ele diz mar Cessa Vento aquieta-te E o mar Volta a ser um mar navegável Jesus pode me dar a sua história Você gostaria de entregar Sua vida a Jesus hoje? Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Tu estás aqui Tu estás aqui Xandarás, Xandarás Tu estás aqui neste lugar Como as correntes do Neguebe teu rio de água passa nesse lugar nesta noite como as correntes do neguebe que vinham e faziam brotar naquela terra sedenta vida e vida era, vida nascia naquela terra, tu brota vida nesta noite, neste lugar oh eu te amo nós te amamos porque a vida do Senhor está sendo brotada neste lugar, rios de água viva, correntes do neguebe correntes do neguebe neste lugar, nesta noite nunca mais serão chamados terra seca, terra estéreo terra sedenta mas serão chamados benditos do Senhor, benditos ao entrar bendito ao sair benditos do Senhor, homens cabeça, varãos de casa bendito do Senhor oh, aleluia eu te louvo Espírito Santo de Deus porque tens levantado cabeças esta noite neste lugar cabeças, cabeças de família porque famílias estão sedentas de ti porque famílias estão resseguidas porque famílias têm se comportado como uma terra seca mas nesta noite tu converte coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos tu restaura alianças de casamento tu restaura paz tu restaura alegria tu restaura paixão o primeiro amor oh Espírito de Deus nós amamos o Senhor pela tua obra no nosso meio obrigado porque tu tens avivado a tua obra no nosso meio em nome de Jesus pai, esses nomes eu sei já estão no livro da vida já estão no livro da vida oh Senhor, seja Senhor, passa adiante seja retaguarda oh Deus, eu peço do Senhor muro de fogo ao redor muro de fogo ao redor de cada um pai pai, eles vão se levantar para caminhar uma nova caminhada como foi profetizado esta noite bendito serás ao entrar bendito serás ao sair porque eles obedeceram a tua voz nesta noite obedeceram a voz do Senhor nós os abençoamos abençoamos ainda aqueles que ficaram no banco eu sei Senhor milhares ficaram Senhor chorando talvez pensando mas de novo eu vou lá mas tu és Deus que vê os corações e a bênção é pra ti também pra ti também que não veio aqui mas o Senhor te toca nesta hora o Senhor te toca nesta hora e diz se quiseres e me ouvires tu comerás o melhor desta terra tu viverás a minha bênção nesta terra eu modifico a tua casa eu posso ainda que o teu coração não creia mas eu vou trazer algo novo sobre a tua casa sobre a tua família passo do meu rio de sangue nesta noite e vou arrancar e vou derribar o que não é de mim e edificarei um povo uma família santa para a glória do meu nome neste lugar tu testemunharás o que vou fazer na tua casa Deus essa palavra é pra milhares milhares que estão aí Senhor oh aleluia muito obrigado por esta noite muito obrigado o privilégio é nosso Senhor não somente deles mas é nosso em nome de Jesus tu és o Deus da minha salvação és o meu todo minha paixão minha canção minha canção eu meu novo vou te sentir te adoro aleluia 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 adore a Ele sim, adore aleluia pois eu sempre te adoro só aleluia amareluia 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 acima